Música Espaço Cultural, que é referência em canoas e região, a Casa das Artes Vila Mimosa, abriu nesta terça-feira, dia 12, a sua programação cultural de maio. No próximo domingo, dia 17, tem a magia e o encantamento do espetáculo infantil Filó de Bolso, a menina do cabelo vermelho, com linguagem dinâmica. O espetáculo conta as aventuras de Filó, uma menina de longos cabelos vermelhos que sonha em conhecer o mundo. A criançada também poderá conferir as peças Andarilho, no dia 24, e buscando seu sorriso onde ele estiver no dia 31, com as muitas brincadeiras dos palhaços Pinguinho e Serraria. Para os adultos, a Casa das Artes traz a peça 1, 2, 3 e chá, com o grupo As Graciosas, no dia 30 de maio, também a partir das 4 horas da tarde. Sempre muito concorridas, as oficinas de maio na Vila Mimosa têm início no próximo dia 18, a partir das 2 horas da tarde, com o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, ministrada por Fernando Lima, e que segue até o dia 29 e acontece em dias alternados. As inscrições podem ser feitas em contato pelo telefone 3428-5789. No dia 27 de junho, tem a cena e a ação, com Janaína Pelizon. Antes, no dia 20, tem o workshop Bordadeiras, e nos dias 29 e 30 de maio, a aquarela em latinhas, ministrado por Laura Castilhos. Informações e detalhes da agenda estão disponíveis no site da Prefeitura de Canoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho